Olá pessoal, aqui é Claudenê Garcia de Cidade, Natureza e Companhia. Sejam todos bem-vindos ao nosso simples canal. Mas abençoado por Deus aqui não tem falsidade não. Se fala a verdade na maneira simples de se comunicar. Gente, a pior época, pior período para alugar Casa Caraguá no litoral norte. Eu vou falar para você, para que você pense bem no momento certo de você fechar um contraste em Caraguá-Turba ou em qualquer litoral do Brasil. Bom, vamos lá. Nós temos que pensar, gente, que litoral é um pouco diferente, as coisas funcionam diferente que é aí na sua cidade. Porque o litoral é assim. Eu tenho um vizinho aqui, por exemplo, que não aparece, a casa fica vazia. E existem bairros inteiros em Caraguá-Turba, que é assim, que é casa de turista, né? E tem bairro, tem quarteirão inteiro, né? Então, o funcionamento é diferente. Na sua casa, na sua região, na sua cidade onde você mora, os vizinhos todos os dias e a tarde vão trabalhar. Durante o dia e a tarde eles estão em casa. Aqui não. Aqui é diferente. Você mora no condomínio e fica vazio, porque é mais turista. Então, os aluguéis aqui funcionam também diferente. Quando que se ganha dinheiro no litoral? Deixa eu só ajustar aqui, que nós estamos um pouco ruim aqui. Opa, opa. As pessoas ganham dinheiro na época da temporada, né? Agora, veja bem. Existe um monte de pessoas que chegam pra mim, que é um zede. Dá pra você ver uma casa aí pra mim, uma coça, um zede. Aí ela fala assim, aí eu quero em dezembro, no Natal, ou no Réveillon, eu quero arrumar uma casa, pra eu dar um dia aí, com a minha família. Gente, é a pior época que tem. A época mais cara que tem, porque a procura, a procura é muito grande, né? Todo mundo quer vir no Natal, passar o Natal na praia, ter o Réveillon, o Ano Novo na praia. As pessoas procuram isso. O que que acontece? Os hostéis estão todos louçados. A casa, as casas são todas louçadas. Quando nós moramos no litoral, estou falando agora como morador, os amigos da gente, os parentes, vem tudo pra casa da gente. Eu quero ir aí, estou com saudade de você, sacanagem de nada, com saudade da praia. Entendeu? É assim que funciona aqui no litoral norte. E consequentes disso, gente, vamos pensar como proprietário de uma casa. Pensa com eles, juntamente com eles, olha, eu tenho uma casa aqui que eu alugo por mês, mas já procura muito grande pra pessoas alugarem pra passar a temporada, passar uma semana, passar um mês, e eu ganho muito mais. Eu faturo numa semana que seria num mês. Pensa como proprietário. E é isso que eles fazem, né? Como tem muita procura, a gente ligando pra ele, ô tio, o senhor quer alugar a casa do senhor por uma semana? Ou não sei o que, ou fulano tem aquela casa que a pessoa aluga por mês. Mas como a procura está muito grande na nossa temporada, ele acaba alugando pra temporada. Aí vem você querer alugar, fica difícil. E que conselho eu dou pra você? Espera um pouquinho. Tenha paciência. Espera passar a alta temporada, que geralmente vai de novembro até o carnaval. É o carnaval, as coisas são meio complicadas no litoral. Quando chega em março, mais ou menos, aí as coisas começam a baixar. Principalmente o aluguel. Porque o hotel ficou mais barato, o hotel começa a fazer promoção. Isso serve para os hostéis. Aí quem tem casa pra alugar, que geralmente aluga mensal, definitivo, como nós falamos aqui, aí ele fala, poxa, minha casa está parada, até chegar novembro pra alugar na temporada, aí eles acabam alugando. E você consegue um preço melhor. entenderam qual a melhor época pra se alugar casa. Eu estou falando de Caraguá porque eu sou de Caraguá. Mas isso, em regra, funciona em todo o litoral. Qualquer litoral é assim, né? Agora, se você quiser vir alugar em pleno verão, que está aquela procura que todo mundo ligando, todo mundo vindo pra cá, é muito mais difícil, é muito mais caro, né? A pessoa querer alugar pra você. Então, pense muito bem. O conselho que eu lhe dou aqui das coisas, não que eu li, que isso é coisa que eu vejo no dia a dia. Eu sou um amigo meu que tem casa, que fala. Amigo meu que alugaram casa também, nessa temporada que passaram. E é a lógica das coisas. É a lógica das coisas, tá bom? Então, deixa passar a temporada, que vai geralmente de novembro até o carnaval, depois de março começa a passar. Não que você não vai achar casa. Você pode até achar. Mas vai ser bem mais difícil, tá bom? Deus abençoe a todos. Espero que tenham gostado. Se gostaram, gente, compartilhe aí e se inscreva no nosso canal.